Pro próximo jogo, eu vou querer Dani, Elidio e Bela, de pé, por favor. Pra gente jogar esse próximo jogo. Me digam um objeto. Máscara. Relógio. Eu vou precisar... Baby Biff, tá? Vou pegar Baby Biff. E esse, senhoras e senhores, é o jogo das mortes. Mortes improváveis. Só acaba essa cena se o Dani morrer de máscara. A cena só acaba se a Bela morrer de relógio. E a cena só acaba se o Elidio morrer de Baby Biff. Boa sorte, vocês vão precisar. Valendo. Que bom que você chegou. Tá aqui a sua máscara facial prontinha. Pra gente dar um trato nesse rosto, hein? Ai, vamos lá. E eu tô com hora hoje, hein? Tô abrazada, não demora. Nossa, que relógio bonito esse. É um iWatch Rars? É. Caramba, hein? É só olhar que ele me fala a hora, vai. Cuidado, porque às vezes essa máscara aqui tem gente que fica asfixiada com ela e parece que vai morrer. Não é o seu caso, impossível acontecer com você. Tá. Tá sentindo o refrescor? Sim, tá ótimo. Quanto tempo eu preciso ficar com ela? Essa aí é nova tecnologia, cinco minutinhos. Cinco minutos, vou colocar aqui no meu iWatch. Cinco minutos, tocar. Caramba, você fala com ele e ele já toca? É que ele lê as minhas células, entendeu? Como é que funciona isso? Quando eu penso, eu emito vibrações a partir do meu pensamento, entendeu? E essas vibrações vão pras minhas células, a célula manda e ele já entende o que eu vou querer. Olha que legal. Entendeu? Muito legal saber que tá funcionando isso. Você quer cortar um cabelo enquanto isso? Pode ser. Dá licença aí. Ô amor, você vai demorar? Vai demorar muito isso aí? Cinco minutos, amor. Agora quatro minutos e trinta... Toma o horário na churrascaria lá, eu reservei a mesa pra nós. Que romântico, hein? É. Você tá se arrumando toda pra ir pra uma churrascaria, que mozão que você achou, hein? Cuidado com o meu relógio. Não, mas sabe por quê que é? É que ele gosta muito e a gente tá comemorando hoje aniversário de casamento... Ah, comemorar aniversário de casamento em churrascaria é muito romântico. É que a gente se conheceu nessa churrascaria. Não foi, amor, não foi? Conta pra ele! A gente tava no amigo secreto da minha firma... Quer sentar aqui, então, o que você espera? Você vai ouvir isso! Eu escolhi uma máscara também, uma máscara facial. Fica tranquilo! Nossa, que falta de respeito, né? Eu em pé, né? Maravilha o atendimento! Você vê quem é que tá improvisando há mais tempo aqui, né? Aí eu tava no amigo e falei, o que é isso? A máscara facial! Às vezes dá uma asfixia nela, mas é tranquilo, tá bom? É. Ah, já tá dando meu tempo, não tá não? É, vamos pra churrascaria, mozão! Não, não, eu preciso tirar a máscara, eu não vou assim no nosso... Ixi, parece que grudou a máscara em você, hein? Não vem com essa! Eu vou puxar! Deu tempo? Já deu tempo! Vou puxar a máscara! Tá bom? Vou puxar a máscara! Pode puxar, mas cuidado, porque se eu ficar muito irritado, o relógio pode acusar! Ele lê minhas células, meus pensamentos... Ô mozão, agiliza aí, amigo! A sua ainda não fez! Cinco minutos! Porque a gente precisa ir pra churrascaria, meu amor! Mas bebê, você não tá tão bonito ainda, senta aí de novo, vai! Ô meu amor, vamos logo, eu reservei lá e os caras vão liberar mesmo, você sabe que hoje é dia concorrido, pô! Ô amigo, cuidado com a minha mulher, é o aniversário de casamento! É o aniversário de casamento! Desde que eu faço, desde que eu faço! Não, é minha profissão! Tira a mão dessa máscara, pelo amor de Deus! Vou pra churrascaria assim mesmo, mozão! Eu acho que eu vou assim mesmo! É isso mesmo, mozão, vou fazer uma coisa dessa! Vou pra churrascaria assim! Não, 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 não vou pagar! Não, não vou pagar! Ah é, mozão, agora? Pois não, senhores! Não, a gente tá com essa mesa aqui... Desculpa, não pode entrar de máscara aqui, a senhora vai ter que retirar! O que é isso? O que é isso? Que absurdo! Que absurdo! O que é isso, Cleiton? Você me atende aqui há mais de 20 anos! Eu vou ter que tirar a máscara agora, mas eu tiro rapidinho! Vocês podem seitar enquanto isso! É que eu já tô ficando irritado! Meu relógio tá avisando que eu tô ficando irritado quando eu fico irritada! As minhas células vibram diferente! Churrascaria Santo Antônio! Quilômetro 22! Obrigado a todos que estão aqui presentes na churrascaria Santo Antônio! Qual é a ocasião? Estamos comemorando o nosso aniversário de casamento! Aniversário de casamento? Parabéns por ter escolhido a nossa churrascaria de beira de estrada pra isso! É que foi aqui que a gente se conheceu, Cleiton, você sabe da história... O que vocês querem que eu traga pra vocês? Baby beef! Infelizmente estamos sem baby beef! Ai, que pena! Mas que caralho de churrascaria é essa? Ei! Eu vou ficar bravo aqui, mozão! Eu gosto de irritadinho, mas com educação! Não seja grosso por ele! Eu vou buscar pra vocês uma entradinha! Ai, bando de... Amor, deixa aqui pra mim, vai! Vou tirar a máscara pra você, não, amor! Deixa que eu tire! Uau! Meu amor! Gostou? Você tá com uma cara de bebê! É! Uma carinha de baby mesmo! Baby beef! Tá com uma carinha de baby, mozão! É! Ficou com uma carinha de bebê! É mesmo! Quer comer, né? Que fã! Ai, é isso mesmo! Aqui o pauzinho, e aqui uma sardela... Sardela! Essa sardela... Ó, eu não quero falar nada não, essa sardela é muito pequenininha, hein! É muito jovem, é um bebê de peixe isso aqui, né? É um baby fish! Você nem bebeu e tá falando isso, né? Baby fish, né? Baby o quê? Baby fish! Baby fish? Baby fish não é baby beef, né? Não, não é! Não é mesmo! Muito legal vocês estarem aqui! Eu vejo que vocês estão felizes, sabe? Sim! Comemorando uma ocasião! A maioria das pessoas na sociedade, né? A maioria das pessoas na sociedade usa uma máscara toda hora, né? As pessoas usam máscaras, né? Mas vocês estão vendo que vocês estão sem máscaras! Cleiton, desculpa, eu não queria te interromper, mas é que tá dando a hora, tô olhando ali no relógio de parede gigantesco que vocês têm ali na parede! É o relógio do filme Máscara! É, foi justamente nesse horário que a gente deu o primeiro beijo, lembra, Bifão? Foi bom demais! Eu vou ali embaixo sambar, embaixo do relógio! O que você vai fazer, moça? Igual aquele dia, minha Constituição! Não seja ridícula! O relógio aqui, eu aqui... Aquele dia tinha a Baby Beef! Aí eu lembro que eu tava um pouco alterada prosamor e fiz assim, ó... Eu lembro bem, moça, eu tava com uma caipirinha... E assim, tipo... Já faz muitos anos que tava pendurado aqui o relógio, muitos anos, né? Tem muitos anos, moça! Pelo menos uns 35 anos, estava pendurado aqui! É, a gente tá casado, tem tempo mesmo! E eu fazia assim, ó... É... O que você fez, amor? Eu não vi! Eu bati! O relógio caiu, na minha cabeça era um cuco batendo a minha cuca! Eu vou pedir ajuda, tem algum médico no papel? Muita sangue! Alguém médico aqui na churrascarina? Por favor, amigo! Pelo menos eu vou morrer com cara de pepô! Eu sou garçom e médico! Cleiton, que bom que você fez! Eu sou médico! O show tem que continuar! Ninguém sabia que eu era o médico porque... Ei... Vai lá, Cleiton, manda ver! Ninguém sabia que eu era o médico porque em todo esse momento eu estava usando essa máscara! Ah não, Cleiton, não! Essa máscara! Uma máscara rígida! Meu Deus, uma máscara... Ah não! Ela morreu! Não, não! Eu tô vendo aqui, tem pulsação ainda! Não, não tem, não tem! Era muito pesado aqui o negócio! É uma pena mesmo! Não era possível! Ela partiu... Partiu... E não jamais voltou... Não voltou, não! Ela sumiu... Não! Sumiu... Ah não! E não jamais voltou... Não! O que eu vou fazer agora na minha vida... Seu só o braço dela está... Ah, meu Deus do céu... Amor... Amor... Bem no dia da comemoração, num dia tão romântico... Bem no dia, bem no dia... Ah, meu Deus do céu, o que eu não daria foi no Baby Beef agora... Eu tô de máscara aqui, o que você quer? Eu tô de máscara, eu tô tranquilo aqui! Pessoal, recado importante, HB20, placa ECW 1212, por favor, comparecer ao local estacionado! Isso aí, vamo lá! Ah, eu vou lá fora, é o meu carro! Ah, tá bom! O que é que tava a minha máscara pra ir lá fora? Aqui, eu tô com uma PFF2 agora que eu tô usando, porque eu sou médico, né? Nossa, eu tô com duas máscaras agora! A minha que protege, que eu sou garçom, e a máscara de Covid! Nossa! Eu tô com muita opção aqui, hein? Nossa! Deixa eu tirar meu carro de lá de fora! Ah, eu vou te ressuscitar desse jeito! Vai voltar, vai voltar! Pronto, já tirei meu carro de lá! Agora é só tirar essa máscara, aquela do elástico que fica pra trás... Só tirar ela daqui... Como é que tira a máscara? Meu Deus do céu, como é difícil vestir uma máscara! Não é! Ela está me asfixiando! Não é difícil! Eu acredito nessas notícias de WhatsApp que a máscara... Ela deforma o meu cérebro, essa máscara! Quem mandou foi o meu tio Osvaldo, ele falou... Nossa, eu não tô sentindo, eu não tô vendo nada! Tem um chip chinês na minha máscara! Eu não acredito! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu juro... Lealdade ao Partido Comunista Chinês! Meu Deus, que de horrível! Não é possível! Vamos lá, vamos retomar nossa música! Essa música foi gravada pelo Frank Sinatra... Eu lembro seu nome... Eu lembro seu nome... Eu lembro seu nome... Seu nome era Biff... Meu Deus, essa é a nossa música! Meu Deus, essa é a nossa música! Seu nome é Biff, meu Deus, essa é a nossa música! Todos, que��� Dennettza! Lionel... Do Baby Beef, famosa, né? Oh, where, oh, where came my baby beef? Caramba, tem várias músicas Baby Beef, então. É uma carne muito popular, né? É do Pearl Jam. A regravação do Pearl Jam. Can my baby beef? Que eu amo, que essa música fala sobre um cara que falou Pô, minha namorada morreu num acidente de carro. E aí você vai num casamento, vamos dar uma olhada como os dois conheceram. Oh, where, oh, where came my baby beef? Sobre um acidente de carro.